Convidados e autoridades da cidade deram um toque de elegância ao Salão Nobre do Palácio Cassino. Os homenageados foram apontados pela Associação Comercial e escolhidos pela Federa Minas, que é a Federação das Associações Comerciais de Minas, e pela FIENG, Federação das Indústrias do Estado. Os principais critérios para escolha foram o trabalho social que a empresa realiza na cidade, além do tempo e crescimento da empresa no seu ramo de atividade. Quem recebeu o prêmio de melhor comerciante de 94 em Poços foi Mário Barroco do Prado, que atua na área de lâmpada para veículos e linha elétrica. Ele recebeu a placa das mãos do comerciante Paulo Roberto Monteiro. A nossa empresa, principalmente, particularmente, as pessoas, eu, né, procuramos trabalhar muito em prol dos menos favorecidos pela sorte. A gente trabalha muito com a sociedade São Vicente de Paulo, da qual eu sou membro, e por esse caminho a gente tem um campo imenso para colaborar com os necessitados. O destaque na indústria foi o diretor de uma empresa prestadora de serviços. Sebastião Navarro recebeu sua placa das mãos do diretor da Associação Comercial no ramo da indústria, Aníbal Tone. É, sinceramente, é uma questão de avaliação da FIENG, e nem sei por que a FIENG, que é a Federação das Indústrias, coloca como indústria uma empresa prestadora de serviços, que é a empresa fornecedora de transportes. Nós prestamos serviços de transportes já há mais de 40 anos, com bastante eficiência, servindo o desenvolvimento de Poços de Caldas. O homenageado como destaque no setor agropecuário foi seu Agostinho Loyola Junqueira, ex-vereador e prefeito de Poços. Agostinho, o irmão mais velho do vice-prefeito Roberto Junqueira e do ex-presidente da Câmara, Ronaldo Junqueira, está no ramo da agropecuária há muito tempo. A placa ele recebeu das mãos de Manuel Barbosa Junqueira. Depois de uma luta muito insana na cafeicultura brasileira, hoje nós estamos sendo homenageados aqui, talvez outros poderiam ir em melhores condições que eu. A Associação Comercial lembrou de homenagear também a empresa Citycar, que recebeu o prêmio de qualidade total. Qual que é o ponto forte, vamos dizer assim, da empresa do senhor? O ponto forte é a harmonia entre os proprietários, entre os funcionários, entre, de um modo geral, nossos clientes, nossos colaboradores. Tudo que nós chamamos de ponto forte é a boa prestação de serviços, nós prezamos para isso.